Então eu resolvi começar hoje falando um pouquinho sobre os exercícios, os LABS que a gente passou nas duas últimas aulas, tá certo? Então a gente estudou alguns aspectos específicos desses LABS nas duas últimas aulas e eu queria hoje fazer umas discussões, porque essas coisas que a gente viu, elas vão ser base para o que a gente vai estudar hoje, tá certo? Então deixa eu só lembrar vocês, vocês devem estar lembrados porque esses laboratórios são recentes, né? Mas de qualquer maneira, vamos lembrar aqui, né? Então aqui no componente to learn, os LABS, a gente tem no 3, vamos lembrar o que eu pedi, né? Então, deixa eu aumentar aqui o texto talvez, né? Tem aquela história, ah não, vamos olhar o 2, o 2 primeiro, porque eu vou olhar o 2 e o 3, tá certo? Então no 2, a gente considerou que existe uma quantidade variável de vendedores oferecendo produtos e clientes buscando produtos, tá certo? E você está projetando um serviço de recomendação, que tem que ranquear e fazer recomendações desses produtos e vendedores, de produtos para os clientes, tá? E aí eu falei, bom, o serviço de aprendizagem de marketing vai funcionar em duas partes O módulo que constantemente vai ficar aprendendo sobre o perfil dos clientes, não é? E a medida que as coisas acontecem E o módulo que vai fazer recomendação, tá? Vocês estão lembrados disso, né? E aqui no... Nessa tarefa Eu tinha pedido para que vocês, primeiro Imaginando esse cenário, né? Que as operações estão acontecendo E que você está fazendo a recomendação Como é que você modelaria esses campos, tá certo? O que é que você consideraria que está transitando? Então eu gostaria que vocês agora abrissem as soluções de vocês Porque eu vou fazer perguntas A gente vai discutir Essa resolução que vocês fizeram, tá? Então a primeira coisa É... É que eu fiquei pensando assim Dados para treinamento da recomendação Certo? Certo? O que é que vocês consideraram como dados para treinamento da recomendação? Conseguiram abrir aí? Dados para treinamento da recomendação Vamos lá Dados para treinamento da recomendação Esse Diskussão É... A gente tinha... Esse parte a gente tinha conversado A gente tinha falado sobre o produto O cliente Certo Valor Que mais Prazo de entrega O produto mais vendido Já vai ser uma coisa Que a gente já vai tentar Inferir A partir do treinamento E tudo certo Daí eu Imaginei que existe E aí a gente vem trabalhando Aqui e hoje é a gente que eu quero Começar essa discussão Eu comecei falando assim Bom, existe uma parte Dessa composição Que ela é dinâmica Está certo? Porque eu estou imaginando Que entram e saem Coisas Certo? E tem uma parte Dessa composição Que ela é mais estática Tá? Eu meio que sugeri isso, né? Talvez meio que forcei a barra Né? E aí Eu pedi pra vocês Dizerem assim Ah, como é que vocês Fariam Como é que vocês fariam Como é que vocês Dividiriam o estático E o dinâmico Tá? E aí eu pergunto pra vocês O que que vocês acharam Nessa composição Que seria estático E o que que seria dinâmico Você imaginou que Toda parte que você treina Que você vai obter os dados Pra treinar é dinâmico Tá? E o que você Recomenda é isso? Você mostra os resultados Alguém pensou Diferente? Viajou na manése? Quem pode pensar? Viajou na manése? O que que significa Viajou na manése? Ah, é Algo completamente Novo disso Tá Alguém quer comentar? Mais? A parte do treinamento A gente é colocada Como ela tem O dinâmico E a utilização estática Ela recomenda Sempre o produto Só que ela pode Se treinar Por ele Outras coisas Tá Pode ser também Não tem uma resposta certa Tá gente Eu meio que forcei a barra aí E hoje eu vou mostrar Uma possível Abordagem Certo? Que na verdade Eu vou ligar com a de hoje Porque Com a do último lab O último lab Eu falei sobre Uma coreografia Né? E aí eu Pedi pra vocês Tentarem Desenhar uma coreografia Né? Que fosse feita Na forma De um De uma coreografia É Que fosse uma negociação Né? Então como é Que seria Essa negociação Numa coreografia? Alguém que você imaginava Como seria Um DTO Para essa negociação? O que que teria Nesse DTO? Produto Vendedor Hã? O cliente O que mais? Eu gostaria A própria A própria pesquisa A própria pesquisa O que ele está procurando Se fizeram DTOs diferentes Para cada situação Ou vocês fizeram um só? Você fez diferente Alguém fez um só? Fez? Como é que é O que é o teu Um só? O que é o teu O que é o teu O que é o teu Participar O que é É pedir Ensina É um cliente É um Comprador É um cliente É um produtor Qualquer O preço original E tem um Aqui dentro Do DTO Ele mostra Todas as Negociações Assim Ele faz uma negociação Você vai registrando Historicamente Isso é uma possível Abordagem E eu vou dizer Até que tem gente Que faz isso Só que você paga Um preço Por isso Certo? Qual o preço Que você paga? É que você vai Cada vez Carregando mais O seu barramento Certo? Por que que alguém Faz isso? Alguém faz isso Porque em qualquer momento Se qualquer um Capturar essa mensagem Ela vai ter tudo Que ela precisa Tá certo? Por outro lado É Você tá sempre Aumentando Fazendo uma mensagem Cada vez maior Que fica rodando No barramento É Tem sistemas Que eles são Eles são especializados Em streams De mensagens Que você Você pode otimizar Essas coisas Você pode fazer coisas Pra otimizar Mas é uma possível Abordagem Tá certo? É uma possível Abordagem A outra possível Abordagem É você É Mesmo usando A mesma mensagem Você não necessariamente Precisa guardar Toda a história Como foi que você fez? Ah Só não quis ser o Ray Eu acho que Não quis ser isso Eu fiquei imaginando Que eu E até alguém Que ia receber Era sempre A mesma mensagem? Isso é Eu não queria saber Se tinha Contro perto ou não Boa E como é que você Sabe Que Como é que você Controla a negociação? Como é que eu sei Que eu tô trabalhando Uma negociação específica? Eu imagino que o fornecedor Interessa receber Ele ia receber Várias mensagens Várias ofertas Ele escolheu uma delas Para encher o campo Tem qual Que seria o vencedor Aí teria o campo Que entre Aí tem final Preço final Tá Hoje eu vou mostrar Um pouquinho Talvez um aprofundamento Disso Porque a gente tem que imaginar Isso no barramento Acontecendo Tá certo? E aí Eu Aqui é uma outra coisa A parte Que eu Dei um conjunto De dados Para vocês fazerem Uma recomendação De preço Vocês imaginarem Uma recomendação De preço Tudo isso É para tentar Trazer vocês Para um Para um território Mais Preciso Sem ainda Codificar A gente ainda Tá muito Pensando em design Mexendo Numas implementações Paralelas Mas eu tô fazendo Isso de propósito Bom Eu quero agora Mostrar A minha visão Não é a visão certa É a minha visão Tá certo? Sobre esse problema E Eu queria que vocês A gente fosse Debatendo A questão Tá certo? Então É No meu cenário E aqui eu tô Eu vou trabalhar As duas As duas Os dois lábios Simultaneamente Tá certo? Numa Uma percepção só No meu cenário Eu imaginei Que existe esse barramento Tá? E que eu tenho É Clientes e vendedores Que estão associados A esse barramento Essa foi a parte dinâmica Pra mim Por que que eu tô chamando Isso de dinâmica? Porque eu imagino Eu tô considerando Cada cliente Um componente Tá certo? Note que A gente Vai discutir Várias vezes A questão Da escala E a gente Pode trabalhar Com escalas Diferentes De componentes Tá certo? Então eu tô imaginando Então eu tô imaginando Que aqui eu tenho Uma escala Bem grande De componente Tá? É E É Que por exemplo Imagina um cliente Que entrou lá Num sistema De brechó online Ele Vira um componente Que tá interagindo Com o meu sistema Um componente De uma escala Bem grande Imagina que Cada vendedor Ele tem um sistema Rodando lá Né? O negócio dele E ele também Opera Como sendo um componente Tá certo? E eu tenho Esse barramento Por que que eu tô Considerando Essa parte Como sendo A parte dinâmica? Eu tô considerando Essa parte Como sendo A parte dinâmica Porque É Eu posso Colocar um número N Né? De componentes Aí Né? E eu não preciso Mexer em nada Na arquitetura Do sistema O sistema Vai continuar Funcionando Tantos Quanto se eu Colocarem André Você tá viajando Na Maonese Ou existem Estruturas assim? Um exemplo Disso é cartão De crédito Tá? Alguém já Trabalhou aqui Com sistema De cartão De crédito? Já? Já mexeram Com algum Barramento De cartão De crédito? Não A parte De crédito Não Hã? Não Então Mas existe um Barramento Tá certo? Imagina uma maquininha Daquela Que o cara Entrou uma maquininha Tá certo? Eu posso imaginar Aquela maquininha Do cartão De crédito Ele opera Como se fosse um Componente Realmente Tá certo? Que entra no Barramento E joga lá Uma mensagem Dizendo Tem esse cara aqui Com esse cara Que eu quero fazer Essa compra Ele joga no Barramento Tá certo? E Aviso A Mastercard Você imagina Quantos Truzilhões De operações Estão acontecendo Nesse minuto Né? Quantos? Isso vai cair Num barramento E ele vai ter Vários componentes E aí A gente vai falar Um pouquinho Lá no final Sobre load balance Eu posso ter Eu posso instanciar Novos componentes Para responder Sob demanda Né? Que vai ficar Assinando esse barramento Vai dizer Ah, eu cuido Dessa mensagem aqui Só que pode ter Uns caras No meio Do caminho Pode ter Uns brokers Tem várias Possibilidades Né? Nesse processo Sei lá Eu sou cliente Do Nubank E sou Mastercard Né? Então vai ter gente Que vai entrar Nesse processo Isso funciona Desse jeito Né? E a gente Viu Que Na aula Passada Eu comecei A falar Sobre a orientação Dos dados E a gente Estudou Por exemplo Um pedido Né? E eu mostrei Que hoje em dia Existe essa tendência Né? Quando você usa Principalmente Essa abordagem Baseada em mensagens A você considerar O foco Dos seus dados Então é Data driver Você começa A imaginar Qual é o modelo Dos seus dados E começa A imaginar Como esse cara Transita No seu barramento Tá certo? E que operações Ele vai fazer Então agora Eu vou mostrar O modelo Que eu propus Para isso Tá? Para ficar Simples De olhar Eu não coloquei Em JSON Tá? Mas eu posso Imaginar Que essa mensagem Que está caindo No barramento Pode ser Uma mensagem Em JSON Tá? Então Eu imagino O seguinte Imagina que o cliente C Resolveu Que ele quer Comprar Alguma coisa Tá certo? E ele começa Buscando um produto Ele entra Na interface E diz assim Ah, eu quero Comprar uma Um celular Modelo X-TTO Legal Eu Isso é uma Possível abordagem Tem N possíveis Tá? Eu resolvi Chamar Toda a operação Em si Desde a hora Que o cara Começa a buscar Até a hora Que ele fecha A compra Como uma negociação Tá? Então pra mim Todo esse processo Do começo Ao fim Eu disse Isso é uma negociação Muito bem Então essa negociação Ela começa Com o cara Procurando Aí o que Que eu faço? Na hora Que o cliente Começa Um processo Tá certo? Eu gero Um ID Pra ele Tá certo? 44 22 É o ID Da minha Negociação Tá? É o ID Da minha Negociação Então eu começo Dizendo assim Bom Eu Quero Um produto Tal Né? E na hora Que eu coloquei Isso aí Eu gerei Esse ID Claro Eu estou botando Um número menor No mundo real É um Numerão Ali Né? É um Um hash Grande É E note Que eu estou Considerando Aquele Aquele que você Colocou ali Lá da mensagem Como se fosse O tópico Lembra que eu falei Sobre tópicos? Que é muito comum Quando a gente usa Barramentos A gente dê tópicos Né? Aí Eu estou imaginando Que esses três carinhas Aqui Ó Os três vendedores Eles assinam O tópico Então Eu não sei Se vocês lembram Dos coringas Que eu mostrei Né? Então ele tem Negocia Busca Mais Quer dizer Que ele está Pegando Qualquer Qualquer Solicitação De busca De um produto Certo? Qualquer Que seja O ID Tá? Então todos Os vendedores Que estão Nesse barramento Receberam Tá? É claro Que se esse Barramento Crescesse Ficasse gigante Né? Talvez A assinatura Não poderia ser Eu recebo Todas as mensagens Senão começa A ficar muito pesado Todos os vendedores Recebem todas as mensagens Aí a gente já poderia Ter assinatura Por produto Ou por categoria De produto Né? Que aí o cara Só receberia Daqueles produtos Que ele vende Ou daquelas categorias De produtos Que ele vende Mas daqui Eu tô fazendo Um cenário Simplificado Tá todo mundo Acompanhando aí? Tá Daí Tem dois Que Notem que Eu tô respeitando Aqui A lógica De eventos Né? Quem posta evento E quem recebe evento Vocês estão acompanhando aí Né? Tem a lógica De Né? Então Tem dois Que Resolvem Eles têm Esse produto O terceiro Ali no meio Não tem Os dois Que têm Né? Eles vão postar Uma mensagem É Negocia A oferta Certo? E notem Que ele coloca Na No tópico O ID Da negociação Que foi gerado Originalmente Pelo cara Que fez a busca Tá certo? Por que Ele colocou Esse ID Tá? Esse ID Ele vai Concatenar Vai interligando Toda a operação Vocês vão ver Que eu vou usar Esse ID Pra fazer Essa ligação Uma coisa Que eu quero Que vocês Observem É que eu estou Usando O mesmo Modelo De dados E ele vai Crescendo Então Por exemplo Eu comecei Com um objeto Negocia Só que Por enquanto Só tinha Quem era o cliente E quem era o item Que eu queria Tá certo? A resposta É uma ampliação Desse Desse elemento De dados Né? Eu acrescentei Campos a mais Nele Que que são Quem é o vendedor Qual é o valor Que esse vendedor Está dando Pra esse item E qual é o prazo De entrega Tá certo? Notem que Obviamente Eu simplifiquei Bastante Ah André Mas não tinha que ter Quantidade Mas não tinha Tudo isso Né? Eu simplifiquei Pra gente Né? O que que vai Acontecer Como é que O cliente C Recebe Essas ofertas Quem é que pode Me dizer? Ele tem que assinar O que? Esse tópico Da resposta E ele sabe Qual é o tópico Que ele tem que assinar Porque ele Gerou o ID Certo? Então ele já sabe Que é o 4422 Então ele assinou Ali Tá vendo? Tem ali no barramento Dele que ele assinou O negocia Oferta 4422 Só ele assinou Né? Os outros não assinam Porque ele Que gerou esse número Então ele Assinou E recebeu Esses Essas ofertas Né? Todas as ofertas Todo mundo Que postar Uma oferta Pra negociação 4422 Ele vai receber Porque ele tá assinando Esse tópico Com esse número Acompanharam aí A ideia? Daí Ele Das propostas Ele só Aceitou uma Certo? E essa proposta Foi a que foi feita Pelo Vendedor 1722 Tá? Ah André Mas como é que ele sabe O ID Desse vendedor? É porque veio No corpo Da Da mensagem Tá certo? E por que que ele Por que que ele criou Esse tópico? Negocia Proposta 4422 1722 Por que? Porque ele tá dizendo O que ele quer O tópico É negociar Proposta Certo? O 4422 Ele tá propondo Né? Ele tá fazendo Uma contra oferta Né? Uma proposta De valor O 4422 O 4422 É o ID Da negociação Que tá rolando Sempre Certo? Só que agora Eu não quero mandar Essa proposta Pra todo mundo Certo? Eu quero mandar Essa proposta Pro vendedor 1722 Que fez o melhor preço Vamos dizer assim Só que eu quero Baixar um pouco Né? Então Somente Quem vai Assinar Esse Esse canal É o O vendedor Lá 1722 Só ele tá assinando Ou seja Ele deixa lá assinado Porque ele Ele vai A expectativa De que talvez Ele receba Uma resposta Certo? Daí Ele vai É Colocar lá Um aceita Tá certo? Então Negocia Aceita 4422 1722 Que é o vendedor Tá certo? Esse cara assinou Esse Esse top Então vocês estão vendo Que na medida Eu posso usar Identificações Pra fazer comunicação Um a um Se eu quiser Tá? E aí Esse cara diz Ah tá bom Então eu quero comprar Tá? Note que novamente Ele usou 4422 1722 Tá certo? Esse cara recebeu E aí Eu não Representei o resto Da compra Tá certo? Porque Vocês já deu pra vocês entenderem Entendeu? Como é que é o negócio? Então isso Permite que eu faça Um processo Isso é uma coreografia Né? Por que isso é uma coreografia? Porque ninguém Tá comandando isso Existe sim Uma lógica De como isso vai acontecer Isso é uma negociação Né? Que poderia ser Inclusive automatizada Se eu quisesse Né? Entre as partes Tá? Eu poderia ter dois bots Negociando Se eu quisesse Tá? E Ele funciona Num ambiente De coreografia Distribuída Todo mundo capturou isso Por que que é uma coreografia Que a gente falou Na aula passada Sobre coreografia Né? É Agora Eu tinha pedido Pra vocês imaginarem Que existe um cara ali Que vai Que vai fazer recomendação Tá? Então eu Eu tirei lá Um dos vendedores Só pra gente ilustrar aqui E eu acrescentei Um recomendador Certo? E vocês lembram Que esse cara Que recomenda Ele vai ter dois momentos Certo? Ele tem um momento Que ele aprende E ele tem um momento Que ele recomenda Certo? Bom Eu ilustrei aqui Só o momento Que ele aprende O que ele recomenda Vai ser uma consequência Disso Eu vou comentar Daqui a pouco Tá? Então Eu tô imaginando Que esse recomendador Ele tem que se encaixar Nesse ambiente Distribuído Tá? Como se ele fosse Um dos componentes E essa é a ideia Isso torna Um ambiente Flexível Porque eu posso Acrescentar Novas funcionalidades Novos caras Que fazem Coisas a mais Sem mexer no resto Então eu acho Que eu acrescentei Um cara que recomenda E o resto Não precisa ser modificado Ele só vai assinar Por exemplo Então Vamos começar Vamos pegar Aquela Aquela trajeta Que a gente já fez Vamos pegar ele E agora Vamos imaginar O mesmo trajeto Só que tem esse cara Recomendador Então eu vou imaginar O seguinte O recomendador Como ele quer Monitorar Tudo que tá acontecendo Pra ele ir aprendendo Ele resolveu Assinar Tudo que está Relacionado A negociação Então ele deu Um negocia Sustenido Ou Cerquinha Ou Fogueirinha Ou É que no meu tempo Não tinha Como é que a gente chama Hoje Hashtag Hoje em dia É hashtag É todo chique Mas na minha época Era fogueirinha Sequinha O que você quisesse Jogo da velha Jogo da velha Então Oi Uma dúvida Eu fiquei mais ou menos Parecido com esse Recomendador Porque eu coloquei Do outro lado Do barramento Na parte dos pinhos Ah não Não Na verdade Não existe parte No barramento Em cima e embaixo É só uma ilustração Mas ele pode Estar de No barramento Não existe lado Você entendeu E Ah Botei os vendedores E os Clientes em cima E os vendedores embaixo Por uma questão didática Mas eu poderia misturar Isso aí Porque Não existe lado No barramento Então Aqui Eu optei Mas você pode Fazer diferente Porque você pode Querer fazer uma conexão Até baseada em conexão E não baseado em Depende da abordagem Que você quer fazer Tá certo É como eu falei Não tem resposta certa Eu estou mostrando Um possível Uma possível abordagem Tá Aqui Eu estou considerando Eu quis Escolocar ele Dessa maneira Por quê Porque ele Ele monitora O que está acontecendo Sem eu precisar Mexer nada No cenário Ele entra No meu barramento Vai recebendo As mensagens E eu não preciso Alterar nada Tá certo Ou seja Quando O cliente Faz uma busca Tá Ele vai receber Essa busca Do cliente Por quê Porque ele está assinando Todas as etapas Da negociação Ele está assinando Tudo que tem relação Com a negociação Ele está assinando Então ele vai fazer Essa busca Ou ele vai receber E ele vai usar Essa informação Para treinamento Porque ele vai ver Com isso o quê O que ele consegue ver Com essas mensagens De busca As coisas que são Mais buscadas Tá certo As coisas que são Mais buscadas Aí É Os Os Vendedores Eu estou seguindo De novo Aquele fluxo Só que agora Para o meu Recomendador ali Aí vocês lembram Que os negociadores Eles postaram As ofertas deles Certo Tá Daí Note Que tanto O cliente Quanto O meu Recomendador Vão receber Essas ofertas Certo O cliente Para decidir Se ele compra Ou se ele não compra E o recomendador Para aprender O quê O que ele aprende Com isso Já que ele está Recomendando Isso Ele aprende Isso Quem Oferece aquele produto Qual o menor Qual o maior preço Então eu vou aprendendo Todas essas coisas aí Os prazos Qual é o prazo Que estão entregando Aí Agora eu pulei Algumas etapas Para não ficar Tão detalhado assim Tá certo Mas aí Por exemplo Aconteceu uma compra Tá Eu já pulei Um monte de etapas Porque vocês já entenderam Né Então Aconteceu uma compra O recomendador Recebe essa compra Tá certo Por que que essa informação É importante Para o recomendador Porque isso vai servir Para ele saber O quê Por que que ele sabe Na hora que ele recebe Uma informação De uma compra Que foi efetivada As preferências do cliente Tá As preferências do cliente Preferências do cliente Perfeito Eu consigo saber Que tipo de coisa Aquele cliente compra O que mais Oi Preço Não só daquele cliente Mas Que preço Está se pagando Por aquele produto Né Qual é o preço Que as pessoas Estão dispostas a pagar Ele pode aprender Preço Versus prazo Né Por exemplo Ele pode aprender Se alguém Está disposto A pagar mais caro Para chegar mais cedo Vocês já fizeram isso Eu já fiz isso uma vez Precisava muito do negócio Já sendo o dia seguinte Aí O camarada falava Não Eu te entrego No dia seguinte Mas o preço Né Então acontece isso Às vezes Né O recomendador Aprende Quem são os produtos Mais comprados Certo Quem são os vendedores Que vendem mais Aquele produto Tá Bom Daí Entra a segunda parte Que eu falei assim O que que poderia ser estático Note Essa não é A única solução Desse problema Tá gente Essa é uma Uma proposição Pra vocês entenderem Uma possível Conexão Entre uma coisa E outra coisa Então como Essas arquiteturas Elas se ligam Então eu posso imaginar Que esse recomendador Ele tem uma estrutura Interna de componentes É uma possibilidade E esses componentes Eles se interligam Né De forma estática Tá certo Ah André Eu fiz o meu dinâmico Porque eu posso Modificar Dinamicamente Quem é Que é o meu modelo Legal É uma possibilidade Também Não tá errado Certo Então aqui Eu imaginei Que tem um componente Que recebe os dados Prepara esses dados Tem um outro componente Eu fiz uma coisa Muito simples aqui Tá gente Que separa Uma parte dos dados Pra fazer a Não é nem a validação Tá Eu queria fazer o teste Na verdade Mas tudo bem É Aí uma parte Foi pra treinamento Outra parte Foi lá pra testar O modelo E é isso Eu não fiz Todo o sistema completo Tá Bom Eu poderia Imaginar Aqui a parte De treinamento Mas tem a parte De recomendação Eu poderia imaginar A parte de recomendação Seguindo essa mesma Ideia Sim Eu poderia Certo Eu poderia fazer Toda Se eu seguisse Essa mesma lógica Os componentes De recomendação Eles também Poderiam ser Uma composição estática Tá certo Agora Como o recomendador Recomenda isso Para um cliente Por exemplo Ou Né Poderia ser via Barramento Certo Então eu Eu poderia Através do Barramento Fazer o Recomendador Se comunicar Com o cliente Ah Como é que seria Como é que o Recomendador Ah O cliente Poderia Assinar um Tópico específico De recomendação Certo O O Recomendador O Recomendador Postaria Uma recomendação Dele Naquele Tópico O cliente Recebe Tá certo E E Vê o que Que o Recomendador Está recomendando Por exemplo Tá certo Tá E O que Eu estou Chamando Do cliente Assinar O tópico Note Pode ser O aplicativo Tá Do Brechó Que Recebe O ranking Do recomendador Tá E Ranqueia Na tela Do cliente Baseado Naquilo Que ele Recebeu Do recomendador Por exemplo Tá certo Sucesso Todo mundo Entendeu Alguém Quer fazer Algum Comentário Dessa Parte Não Então Legal Então Vamos Encerrar Esse Aqui Eu Vou Parar A Gravação Porque Eu Vou Tchau Obrigado.